Dimasio Picapos, Penis Stratocaster, Dimasio Virtual Vintage Heavy Blues 2, Dimasio Virtual Vintage 54 Pro, Dimasio Virtual Solo, Dirt Sound, Overdrive, Virtual Vintage Heavy Blues 2. Dimasio Virtual Vintage Booster Virtual Vintage 54 Pro 54 Pro 54 Pro 55 Pro 55 Pro 55 Pro 55 Pro 55 55 Pro Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Nenhum ruído.